Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Com vídeos todos os dias no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Eu já começo pedindo aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e também para você que ainda não é inscrito aqui na TV Transporta Brasil, que se inscreva e acione o sininho para não perder nenhuma notificação. Como eu disse, a gente tem vídeos aqui sobre transportes e logística, todos os dias. E hoje a gente vai continuar com uma série aqui que a gente gosta muito de fazer, que são as listas. Você já ouviu falar em uma rodovia que teve mais de um milhão de mortes na sua construção? E uma outra que tem um precipício com mais de 600 metros, que é bastante perigosa? Hoje nós vamos conhecer sete das rodovias mais perigosas do mundo. Vamos começar pela América do Sul. Camino de Los Yungas, Bolívia. Essa rodovia é mundialmente famosa como Estrada da Morte. É um trecho de 64 quilômetros ligando o altiplano boliviano, em La Paz, até Coroico, que fica na região amazônica. Esse apelido de Estrada da Morte não é à toa não, viu? Ao longo dos anos, esse trecho contabiliza centenas de mortes em acidentes, como deslizamentos, quedas de veículos no desfiladeiro e colisões frontais. Em alguns pontos, a pista do caminho de Los Yungas chega a ter assustadores 3 metros de largura e passa por precipícios com mais de 600 metros de altura. Dalton Highway, Alaska, Estados Unidos. O desafiador ambiente do Alaska traz dificuldades para o transporte rodoviário. Tanto que o principal modal para a movimentação de cargas e passageiros por lá é o aéreo. Mas há quem precise se arriscar pelas rodovias geladas da região e a Dalton Highway é um exemplo perigoso. São mais de 660 quilômetros duríssimos para qualquer motorista. A maior parte da rodovia, que fica quase todo ano coberta com gelo e neve, não é asfaltada. Ao rodar por essa rodovia, duas preocupações devem sempre estar em mente do motorista. O clima e o péssimo tempo, que podem te pegar de surpresa com uma nevasca monstro, e o nível do combustível, já que só existe um posto e um raio de 600 quilômetros. Karakoram Road, Paquistão. Esta é a estrada internacional pavimentada mais alta do mundo, atingindo até 4.693 metros. Ela fica ao sudeste da China e ao norte do Paquistão e atravessa a cadeia de montanhas Karakoram, uma das mais altas da Ásia, ligando um trecho de 1.300 quilômetros entre Islamabad, capital do Paquistão, e a cidade chinesa de Kashgar. BR-101 Brasil São ao todo 4.500 quilômetros, desde o Rio Grande do Norte, onde ela nasce, até o Rio Grande do Sul, quase na fronteira com o Uruguai. O problema são os trechos precários e sem sinalização, que promovem uma série de acidentes graves, além do risco de roubo de cargas. Ruta 40 Argentina A Ruta 40 corta a Argentina de norte a sul em um percurso de 5.200 quilômetros, nem sempre em boas condições ou asfaltados. As grandes dificuldades aqui são o frio intenso no inverno, as intempéries e as péssimas condições da estrada em muitos trechos, o que gera risco de acidentes. R-504 Colima Highway, Sibéria, Rússia Conhecida historicamente como a Estrada dos Ossos, a Colima Highway na Sibéria foi construída durante o regime ditatorial de Stalin por prisioneiros de campos de trabalho siberianos. Estima-se que, durante sua construção, cerca de 1 milhão de pessoas morreram e os seus corpos foram enterrados às margens da rodovia. O grande risco nessa rodovia russa é, além da neve quase eterna, a mistura entre motoristas desatentos, muitos veículos antigos e em más condições, e pavimento deteriorado. É a receita perfeita para acidentes graves. E aí, curtiu a lista? Espero que sim! Se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e deixa uma ideia aqui nos comentários para a próxima lista que a gente vai fazer aqui na TV Transporta Brasil. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e amanhã tem mais um vídeo sobre a vida em movimento. Até lá! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL